Na noite de segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, foi realizada a 30ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Nesta sessão, em especial, houve uma audiência pública para discutir melhorias para as auxiliares de desenvolvimento infantil do município, as ADIs. Também houve a apresentação de proposições pelos parlamentares. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Divino Rosa de Miranda, Marcos Martins de Souza, Luiz Carlos Barbosa da Silva e Carlos Eduardo Zanquete Girardello. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.